Oi, bom dia, tudo bem? Vocês estão com um problema parecido com o meu aqui, com esse chapéu aqui? Ele está apertado na minha cabeça, ele não cabe na minha cabeça, né? Mas existe uma forma, e eu vi na internet e não tem uma forma da gente aumentar isso aqui eles colocam um alargador mas eu não tenho alargador, mas eu tenho aqui um isso aqui, ó, macaco macaco de carro e eu fiz a experiência aqui, ele não está não entra na cabeça você coloca ele aqui dentro, aqui, ó e vai abrindo ele, ó vai abrindo até até ele dar pressão por dentro aí você vai abrindo não muito para não estourar o chapéu mas, ó o suficiente já para ele dar uma alargada já está vendo? tá ele abre, ó está aberto está prensado por dentro então, aí você deixa esse aqui mais ou menos umas seis horas mais ou menos a hora que você tirar ele ele já vai estar bem melhor para pôr na cabeça porque o chapéu tem que estar confortável, né? o pouquinho que eu deixei aqui, ó quer ver? ó, ele já está entrando na cabeça tá vendo? o certo é deixar mais um pouco para ele para ele lacear bem lacear até na medida que você quer entendeu? aí, ó eu vou deixar o meu aqui até ele umas seis horas mais ou menos depois disso você pode pôr na cabeça que ele vai estar bem melhor falou? gostou da dica aí? sem gastar muito, né?